Você está tendo um bom tempo? Ele está sendo acusado de tráfico sexual, extorsão, sequestro, violência Dar substâncias para controlar suas vítimas e práticas sexuais forçadas Todas essas denúncias nem são de hoje Tem denúncias que começaram na década passada, mas hoje retornou tudo isso aos holofotes Por conta da recente denúncia da ex-namorada dele, a Cassie Que falou, estou de saco cheio desse cara, esse cara já me encheu a paciência Já fez tudo o que podia fazer comigo, eu não vou ter medo dele E ela foi lá, botou a cara a tapa, denunciou ele E muita gente começou a aparecer denunciando ele também E ó, esse cara é barra pesada, gente Ele não só está envolvido com tudo isso que eu falei Como ele também é suspeito de sete mortes Que a gente saiba até o momento, né Desde a morte da Ali até a morte do Marco Jackson, provavelmente Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse cara Muita coisa para a gente conversar sobre Pisco duas vezes Esse vídeo em questão vai ter spoilers sobre o filme E spoilers sobre a vida real E eu já deixo o alerta de gatilho aqui, tá O filme e também a história real trata sobre abuso Então se você tem aí uma sensibilidade sobre esse tema Já fica avisado E aliás, já falei sobre Pisco duas vezes Nesse outro vídeo sem spoilers Lá está um tom mais crítico, tá Eu falei mais sobre pontos estéticos Sobre pontos mais cinematográficos do filme Aqui eu vou falar um pouco mais comparado Ao que a gente está vendo na vida real Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso Deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui no canal para os próximos conteúdos de série de filmes E me conta lá nos comentários o que vocês acharam do filme E também o que vocês estão achando do desincular Nesse caso aí do P. Diddy Então tá, a história do P. Diddy Ou Cian Colbes Que é o nome dele de verdade P. Diddy é um nome artístico Começou muito tempo atrás Com esse cara aí dando grandes festas lá em Hollywood E muitas das pessoas importantes do meio Iam a essas festas Leonardo DiCaprio já foi Beyonce Jay-Z Ashton Kutcher Muita gente importante já esteve Nas festas desse cara Até a Anitta já esteve nas festas desse cara Isso é preocupante E essas festas foram basicamente o grande ponto central Que fez ele ser preso pela polícia recentemente Porque essas festas tinham coisas bem pesadas Que eram de tráfico humano Até mesmo abuso sexual Então o cara é doente E ele tinha mil garrafas de óleo de massagem em casa Então isso é preocupante E assim, segundo o relato de algumas pessoas Que já foram nas festas de Diddy Elas eram divididas em horário Então você ficava até meia-noite E até meia-noite era um ambiente bem certinho Depois disso, a cada hora que ia passando Você ia pra ambientes diferentes Onde as coisas iam ficando mais e mais pesadas E o último ambiente, segundo algumas pessoas Era o pior de todos E nele aconteciam situações abusivas Que iam de um dia pro outro Passavam vários dias aí As pessoas tinham que tomar soro na veia Pra recuperar aí os nutrientes Porque elas ficavam chuchando por horas E acabava que elas ficavam desnutridas, né? E muitas vezes essas pessoas faziam isso Contra a vontade delas, pra vocês terem ideia E o canalha do Pediri ainda gravava tudo isso Gravava mesmo Não só porque ele era fanático por gravar as pessoas Como também ele usava pra chantagear elas Já no filme Pisque dos Esses Nós conhecemos o nosso magnata Slater Que se diverte na sua festa de caridade Logo no começo do filme E lá ele conhece duas garotas A Frida e a Jess E no fim da noite ele convida elas Pra ir pra sua ilha particular E chegando nessa ilha Ele deixa claro pra elas Que os celulares têm que ser guardados Pra elas aproveitarem ali A experiência da ilha por completo E assim, a Jess vê isso como uma red flag E ela tá certa Mas o Slater fala Não, minha filha, você não precisa guardar Não faça nada que você não queira Mas obviamente todo mundo guardou E ela é induzida a guardar Por conta dessa pressão social Que ela vê ao redor dela E isso é um reflexo de como o abusador Mexe com a cabeça da vítima Pra fazer ela incondicionalmente Fazer o que ele quer E assim, o Slater no começo do filme Parece que é uma pessoa que mudou Principalmente porque ele fala que ele mudou Mas na verdade Ele apenas ali refinou as táticas dele Pra esconder as ações predatórias Que ele tem E agora ele organiza festas um pouco menores Com pequenos círculos de pessoas poderosas E essas festas nos lembram o quê? Das Freak-Offs do Diddy Que começavam depois da Festa do Branco Que eu acabei de mencionar pra vocês E além das Freak-Offs do Diddy Que a gente lembra pelo filme A gente também lembra da Ilha do Webster Que é outro predador sexual Que foi preso uns tempos atrás E aí na prisão ele acabou tirando a própria vida Dizem que ele tirou a própria vida Ainda no caso, né? Mas eu acho que teve o dedinho de alguém Pra eliminar ele Antes que ele abrisse a boca Tanto que dessa vez A polícia já foi um pouco mais esperta E colocou o Pediri Numa cela anti-suicídio Pra ninguém, ó Cortar a cabeça dele E o próprio Pediri Nem tá comendo na prisão Segundo alguns relatos Que ele tá com medo de ser envenenado Então... É, meus amigos É... O negócio tá feio E o que a gente vê basicamente no filme E na vida real É que as figuras poderosas Que mantêm aí uma fachada pública De caridade, sucesso, glamour Eles perpetuam um sistema de abuso Em ambientes fechados Como por exemplo A Ilha do Webster Ou até mesmo as festas do Diddy Onde basicamente surgiram Alegações bem perturbadoras Como eu já mencionei Sobre tráfico sexual Agressões Manipulação emocional E agora voltando a falar do filme Ainda no começo da história A gente vê que o psicólogo do Slater Tá no evento de caridade Onde ele conhece a Freedy e a Jess E a Freedy pergunta pra ele, né Se eu tiver em perigo Pisque duas vezes E ele vai lá e pisca pra ela Porque ela realmente tava em perigo Mas assim como todos esses caras abusadores Que a gente veria ao longo do filme Esse psicólogo Que parecia inocente no começo Também tava envolvido Nas festinhas de abuso Ou pelo menos É o que a gente imagina Já que a gente não tem Totalmente uma certeza Porém Próximo ao final do filme Quando a Freedy Lembra de tudo Ela vê esse psicólogo E o Slater Lá da lado Conversando Enquanto ela tá amarrada na mesa E eu acho Que esse psicólogo Abusou da Freedy Principalmente porque o Slater fala Quanto mais trauma eles têm Mais eles esquecem Então na minha visão Ela ficou bem traumatizada Por ser abusada Por um cara Que ela nem imaginava Que seria um abusador Mas eu não posso confirmar Que 100% de certeza Que ele fez o que ele fez O ponto é Que diferente dos outros caras Que lembravam de tudo Esse psicólogo Depois de sair da ilha Ele leva uma sacolinha De perfume Que a gente sabe Que é o perfume Que faz as pessoas Esquecerem das coisas Então na minha visão Ele não lembrava de nada Principalmente Quando a gente vê ele No final do filme Onde ele nem dá frio da lembra Mas obviamente Ela lembra dele Então isso reforça muito O que o próprio Slater falava Que esquecer é uma benção Principalmente para as pessoas Que estão com trauma Então Será que ele ficou traumatizado Por ver toda aquela Loucura na ilha E aí o Slater fez ele esquecer Com o perfume E aí ele não abusou de ninguém Ou será Ele abusou E isso deixou ele traumatizado E aí ele esqueceu Não sabemos Mas a gente sabe Que ele viu o que estava acontecendo E ele não fez nada Para impedir E eu sinto que a grande comparação Que eu posso fazer Em relação ao que rolou Com o Pediri e com o Epstein É que as vítimas deles Não podem esquecer Assim como a gente vê no filme Que traz essa vibe mística Onde parece que esse perfume É quase que uma coisa De flor de lótus Mas as vítimas São silenciadas São silenciadas Tanto com ameaças Quanto com desviver elas Então a gente percebe Que o comparativo aqui Em relação ao perfume Das vítimas esquecerem Tipo assim Esquece o que você viu Esquece o que você passou No caso ficando caladinho É basicamente O que o filme quis retratar Com o perfume E assim Voltando a falar do filme A gente vê que É muito claro Que as festas do Slater Antes de se tornarem Mais reservadas na ilha Eram regradas de drogas E depravação E as festas agora Segundo o Slater Continuam tendo drogas A gente vê que isso acontece Só que a depravação Parecia que ele já tinha abolido Mas na verdade Ela continua Só que agora Com um grupo menor de vítimas E com um grupo menor de abusadores Eles drogam as mulheres Com aquelas gotinhas Pra elas ficarem doidonas E também pra eles conseguirem Prender elas mais fácil Né Dominá-las E aí eles podem Abusar delas E isso lembra vocês De alguma coisa? Isso lembra do caso do P.D. Muitas mulheres Que iam nas festas dele Disseram que Basicamente elas Acordavam Do nada ali Elas já estavam na cama Ou Do nada Você estava na festa E você sentia algo diferente Da sua bebida No caso a bebida ali Foi alterada Com Boa Noite Cinderela E quando você acha Que não tem como ficar pior Que o Diddy Só fazia essas coisas Horrendas Nas suas festas Não Ele fazia na gravadora dele A Thalia Graves Abriu um processo Contra o Diddy Contra o guarda-costas dele Por agressão sexual No estúdio Bad Boys Record De Nova York Já que ela diz Que recebeu uma bebida Que fez ela perder Brevemente a consciência E ela acordou Amarrada e contida Enquanto eles abusavam Sexualmente dela E quando você acha Que isso é um caso isolado Você nota que tem outra vítima Que conta uma história Idêntica A Nick Hilton Que também é uma cantora Que denunciou o Diddy E agora o Kanye West Que estavam juntos Afirmando que um produtor Entrou em contato com ela Pra convidá-la pra uma sessão No estúdio Pra trabalhar numa nova música Só que ela não imaginava Que quando ela chegasse lá O Diddy e o Kanye West Estariam fora de si Alcoolizados e possivelmente drogados E no começo aí Dessa sessão aí da música Havia outras mulheres no estúdio Mas eventualmente Elas acabaram saindo E assim A gerente da própria Nick Aí Tava na sala Mas ela precisou ir no banheiro E ela também tinha tomado Uma bebidinha bem estranha Que deixou ela bem soltinha Segundo o relato Da própria Nick E a Nick optou Por não tomar essa bebida Porque ela achou que tinha algo de estranho Nessa etapa bebida E quando todo mundo saiu da sala E só ficou um monte de homem aí Ao redor dela Ela se sentiu bem estranha E o Kanye e o Diddy Começaram a abusar dela Passaram a mão nela Tentaram rasgar a camisa dela E os outros homens Que estavam na sala Em vez de ajudar ela Omitiram socorro E simplesmente voltaram Mexendo no celular Fazer as coisas que estavam fazendo Como se aquilo fosse uma coisa normal E pra se salvar Ela empurrou os dois Saiu correndo Escondeu numa sala vazia ali do estúdio E ficou esperando a amiga dela Uns 20 minutos E foi embora pra casa E bem esquisita essa historinha né Envolvendo o Diddy E duas alegações idênticas Mas voltando ao ponto Agora falando sobre o filme Um dos momentos mais críticos da história É quando a Jess é picada por uma cobra Que geralmente é vista Como um símbolo de traição e maldade Nas histórias Especialmente em Adão e Eva Porém no filme A cobra assume o papel de salvadora Porque ao picar a Jess A Jess começa a recuperar suas memórias Percebendo que ela foi vítima De horríveis abusos E também ela não tá Num ambiente seguro ali E mais tarde A Frida começa a sentir falta de algo Principalmente porque a Jess some né Depois ela lá ser picada pela cobra Só que a Frida não sabe exatamente O que ela tá sentindo falta Porém O isqueiro da Jess Acaba sendo um ponto fixo Que conecta a Jess A tudo isso que tá rolando E a própria Sarah Descobre sobre o isqueiro Leva até a Frida E as duas acabam fazendo Tchau Agora eu entendi o que tá rolando E o isqueiro apareceu tanto no filme Que ele deveria ser acreditado nele né Como um ator aí De tanto que ele apareceu Mas assim Depois disso A Frida e a Sarah Também bebem o veneno da cobra E isso simboliza A vontade delas De enfrentar os traumas E relembrar os eventos Que haviam ocorrido Pra elas conseguirem se salvar E daqui pra frente O filme toma um rumo Bem mais frenético Porque a Frida nota Que as unhas dela sujas Não eram por algo Que aconteceu ali normalmente Na verdade Ela tava tentando fugir E os caras estavam puxando ela Pela perna Já a Sarah Nota o hematoma no seu braço E também não era algo normal Ela acabou sendo agredida E quando elas caem na real Que elas tão ali esquecendo das coisas Elas correm até a Camille E a Heather Que são as outras duas garotas vítimas E dão pra elas o veneno da cobra Numa cena que é muito hilária Foi muito boa essa cena Pra quebrar o clima pesado Que a gente já tava vendo E a gente também viu a Stacey Tomando esse veneno aí E ela era assistente do Slater Mas a Stacey é uma traíra Já a gente chega pra falar sobre ela E enquanto essas três Estão recuperando a memória A Frida vai até a casa ali do Slater Pra investigar um pouco mais E enquanto ele e os outros homens Estão na pescaria Ela começa ali a vasculhar as fotos Encontra fotos dela e das meninas E de outras mulheres Ela até percebe Que ela já tinha ido a essa ilha Outra vez no ano passado E ela nem sabia E isso me faz voltar No caso do Pedir Que como eu disse um pouco antes No vídeo Adorava gravar as vítimas sendo abusadas Até mesmo a sua mulher Que é essa cena abusada Ele gostava de ver isso E ele chantageava as pessoas Com essas fitas Baixíssimo nível E o pior de tudo É que ele também transava E ele gostava de Jovens brancos e novinhos Eu até falei sobre isso Lá no vídeo do TikTok Que eu comparei Esse caso do Pedir E com o filme As Brancas Ela tem uma comparação Muito grande Mas enfim Depois vejam lá Mas voltando a falar Sobre o filme A Frida é quase pega Pelo Slater Enquanto ela tá investigando Ali a casa dele E o veneno de cobra Começa a fazer efeito Completo nela E ela começa a se lembrar De detalhes terríveis Como por exemplo A morte da Jess Que tem o pescoço quebrado Pelo próprio Slater Porque depois de ser picada Pela cobra Os homens sabiam Que ela não ia conseguir Mais esquecer Então o perfume Não fazia mais efeito E aí eles decidiram matar ela E a Frida também lembrou Dos abusos ocorridos Não só por ela Mas pelas outras mulheres também E ela e Sarah tiveram Que fingir normalidade No jantar Mesmo sabendo de todo Esse rolê traumático Que elas viveram E isso é um paralelo Da vida real Você não pode demonstrar Que você tá com medo Ou que você tá ali Sabendo de algo Incriminador Pra pessoa Que é basicamente Um agressor Uma pessoa que te abusou Uma pessoa que gravou Tirou fotos suas Então sorri a cena Senão ele te mata E por falar em matar Chegamos na extensa lista Que o Pediri pode estar envolvido Com as misteriosas mortes Como por exemplo A Lia A Left Eye O Tupac O Notorious Big O Aaron Carter O Big L Até a Brittany Murphy E claro A ex-esposa dele Do Diddy A Kim Porter A maioria desses morreram Em condições bem estranhas Quase todos na verdade E obviamente A gente sabe que Quando alguém sabe De algo incriminador O chefão do crime Vai lá Manda alguém Silenciar essa pessoa E acabou que a maioria Dessas pessoas Estavam ameaçando O Diddy de alguma forma Ou essas pessoas Não estavam seguindo As normas Que o Diddy gostaria Que estivessem E provavelmente Isso levou ele A eliminar Silenciar elas E até boatos Que o Diddy Foi o dos responsáveis Pela morte Do Michael Jackson Que na época Estava brigando Com a Sony Music Para ter os direitos Do seu acervo de música E o Michael Sempre falou Que tinha medo Da Sony E do Tommy Mottola Que era o CEO Da Sony Music E quem também É do selo Sony Music A Bad Boys Record Do P. Diddy Êêêê Então assim O P. Diddy Tava na mão do Tommy E o Tommy Queria eliminar O Michael Jackson E ele pediu Para quem? Para o P. Diddy Faz sentido? Eu acho que faz Então assim Tava na cara Que o Mottola E o Diddy Trabalhavam juntos E a morte do Michael Foi encomendada pelos dois Tanto que o chefe De segurança do Michael Além de ser Novo de idade Também era novo No trabalho E ele tava na casa Quando o Michael morreu Ele demorou Para acionar a ambulância E pouco tempo Depois da morte do Michael Esse mesmo cara Foi contratado Por quem? Para se tornar Chefe de segurança? O Diddy Sim, ele se tornou Chefe do Diddy Estranho Suspeito Será? É gente Complicado Isso é tão suspeito Quanto a morte misteriosa Da Lia A princesa do R&B Que tava não só Arrasando na música Como arrasando nas telas E o último trabalho dela Foi até a Rainha dos Condenados E antes da sua morte Ela tava sempre em contato Com o Lenny Kravitz O pai da Zoe Kravitz Que é escritora e diretora De pisco duas vezes E ele era o melhor amigo Da Lia E eu imagino que ele deve Ter contado sobre o caso Da Lia Pra filha se basear E escrever algum ponto Aqui do filme É porque é impossível Ela não ter trazido Alguma referência Sobre esse mundo tóxico De Hollywood Pra essa história Até porque a morte Da Lia foi tão suspeita Num certo dia Ela foi pras Bahamas Gravar cenas adicionais Do clipe dela Que nem precisavam ser gravadas O clipe já tava finalizado E do nada Decidiram Não, vai pras Bahamas Gravar cenas adicionais E ela foi Nesse dia ela gravou Suas cenas E quando ela ia voltar Pra casa Um erro de logística Ali da empresa aérea Levou ela a não conseguir Pegar o voo E a Lia Não queria voar no avião Que em contrário De última hora Ela tava com medo Ela sentia que não deveria Entrar naquele voo Ela até ligou pro Lene Que era uma pessoa Que ela confiava E ele ofereceu O jato dele pra ela voltar Porém que eu uso O jato dele Foi parte da equipe dela E parte do equipamento Foi colocada ali Só que Ela foi dopada E colocada Dentro do jato Que ela não queria entrar Por outra pessoa Ali da equipe Eles entraram no avião Ali que era improvisado Esse avião tava Com sobrepeso O piloto não era qualificado Pra pilotar E acabou que logo depois Da decolagem Houve um carrinho Matando todos os tripulantes Incluindo a Lia E assim Eu fiquei muito na dúvida O que faz uma pessoa Mandar um jatinho pra outra Se não fosse algo Que essa pessoa Tivesse achando Que a outra Poderia estar em perigo Então o Lenny Crabbit Provavelmente sabia Que a Lia Não tava em bolos lençóis ali Mas ele fez o máximo dele Que era mandar o jatinho Pra ajudar E não conseguiu a tempo Eu acho que ela já tinha contado Muito dos podres Que ela tava vivendo Já tinha contado Das experiências dela E eu acho que ele tentou ajudar Mas ele não conseguiu E as mortes suspeitas Não acabam por aí Porque recentemente Lá em 2022 Tivemos a morte do Aaron Carter Que na minha visão Foi uma das inspirações Pra alguns personagens Que a gente já viu Nas telas de cinema Quem não lembra O Aaron assinou O contrato de produção Musical com a Sony Que é bem suspeito E ele morreu misteriosamente Na banheira dele Com um overdose Afogado Então Esquisitíssima essa morte Parece que foi eliminar Porque o Aaron Tava num ponto da vida dele Onde ele nem temia nada Sabe Que ele colocaria a boca No trombone Pra falar Os podres que ele sabia Então olha Acho que só silenciaram ele mesmo E por falar no Aaron Eu entro em outro ponto Aqui do filme Que no caso é o Lucas Que além de ter uma similaridade Com o Aaron Tem também com o Justin Bieber E com o Leonardo DiCaprio E me julguem Até com o Paul Walker Ele tinha um pouco de similaridade E o Paul Walker já foi Nas festas do branco Aí do Jiri Complicado E o Paul Walker Também morreu misteriosamente Vamos ser sinceros Ai tanta gente ligada Esse cara Esquisito demais Mas enfim Todos esses daí São brancos e loiros E assim A maioria é novinho O único que sai desse padrão É o Walter Que teve o Jiri Como padrinho Na indústria da música Aos 13 anos Eu imagino também Que ele deve ter sido abusado Pelo Jiri Mas enfim Isso não foi o caso agora Isso vem o caso depois Mas assim Todos esses jovens Podem ter sido abusados Pelo Jiri E por outras pessoas também Porque o Jiri parece Que não fazia as coisas sozinho E no filme A gente descobre Que o Lucas Também podia ter sido abusado E eu gostei Da ambiguidade que eles deixaram Sobre o que aconteceu Com o Lucas Principalmente nos flashbacks Que a gente vê ali A Frida olhando pra ele Porque a gente vê basicamente Que ele não aceitou Fazer aquilo com as mulheres Abusar delas E por isso que ele até Levou um soco no olho E apareceu com aquele olho Roxo no dia seguinte Mas também a gente não entende Muito bem o que aconteceu Com ele nesse meio tempo E eu acho até Que ele esqueceu das coisas Mais de uma vez Porque tem até no final Do filme um momento Que a Frida sente o cheiro dele E fala Nossa você tá cheiroso Se referindo ao perfume Que ele tava usando Que é o perfume Que elas estavam usando Que fazia elas esquecerem Das coisas Então na minha visão Essa ambiguidade em relação A Lucas é deixada na história Pra representar Que muitas vezes A gente não sabe O que acontece com as pessoas A gente só sabe A gente pode teorizar Que aconteceu Então eu imagino Que o Lucas pode ter sido abusado E talvez a gente nunca saiba Porque isso foi feito De uma forma escondida E eu também imagino Que o Lucas não sabia Onde ele tava se metendo Quando ele foi convidado Pelo chefão da empresa Pra ir pra essa ilha Ele não imaginava Que era uma ilha Onde acontecia um monte De abusos contra mulheres Eu acho que ele foi iludido Pelo Slater A acreditar que era um momento Onde ele poderia crescer Na empresa Mas na verdade Ele teria que fazer Esses abusos continuarem E se perpetuarem Aí ao longo dos anos Porque a gente percebe Que essa ilha Não é algo normal não É algo passado De pai para filho Porque tem um monte De foto aí Do que um monte De outros homens E é uma pena que o Lucas Morre no final Com um tiro na cabeça Dado pela Sarah Que ela nem imaginava Que era ele Mas enfim Ele morreu E no final do filme Chegamos ao grande embate Da Frida e Sarah Contra os homens A Sarah mata o segurança Do Slater Com aquela espedrada Muito boa cena O Tom também acaba sendo morto É uma cena deliciosa O Cody também acaba morrendo E o Vic fica bem ferido E no final do filme Ele acaba indo de base E eu achei hilária A cena que a gente vê Que ele perdeu o dedo Por conta da Frida Ela pegou no ano anterior O dedo dele E arrancou com a boca Foi maravilhosa essa cena Mas enfim A gente chega no desfecho Dessa história Com a Frida Enfrentando o Slater A Sarah aparece Pra ajudar ela O Slater quase mata a Sarah Mas do nada Ele esquece de tudo E a gente vê Que o feitiço Virou contra o freiticeiro Porque a Frida Foi mais rápida Que ele colocou No vape dele A substância da flor Que ele tava colocando Nos perfumes E aqui a gente tem A reversão de poder Onde a gente vê Que a pessoa que era O agressor Acabou se revertendo E a vítima Passou por cima E agora a Frida É quem controla Toda a narrativa E o Slater Tá preso Num ciclo de esquecimento Capaz de enfrentar Os horrores Que ele cometeu E nisso eu entro Muito no tópico Do Usher Que lembra Que eu acabei De mencionar Eu sinto que o Usher Foi abusado Quando criança E isso mexeu Muito com ele E talvez O abuso Que ele sofreu Tenha sido normalizado Na cabeça dele Fazendo ele Até achar Que o Justin Podia ficar na mão Do Didi E o Didi Poderia tornar o Justin Uma pessoa maior Na indústria Se ele também Passasse pelo que o Usher Passou Porque o Usher Também ganhou Espaço na indústria Eu acho que o Usher Foi a consequência De um abuso anterior Que aconteceu pelo Didi Então sei lá Eu achava muito Que o Usher Era um padrinho Ótimo pro Justin Mas depois de descobrir Que ele deixou O Justin na mão do Didi E o Didi também Acabou mexendo Com a cabeça do Justin Sei lá Tudo isso Me deixa muito confuso E eu entrei muito Nesse ponto Porque o próprio filme Deixa um pouco subentendido Que o Letters Foi o abuso Quando era criança Algo que conecta ele Ao ciclo de trauma Que é perpetuado Ao longo das gerações E isso é um elemento Muito crucial Pra gente entender O comportamento dele Tanto quanto O comportamento da Stacey Que eu imagino Que era a irmã dele Na minha visão Ficou subentendido Isso também Não se acerta Se isso é real Mas ele até menciona A tal irmã E eu acho que era a Stacey Que ela era a única pessoa Ali que queria esquecer O passado Que esquecer Era uma dádiva Pra ela Talvez dela e o irmão Tenham sido abusados Algo assim E o filme então Termina com a Frida No controle da empresa Do Slater Ele não lembra de nada Por conta do perfume E agora ela é a patroa Que tá ali Meio que com ele na mão E a gente tem aqui Uma metáfora Pro ciclo do abuso Que mesmo com a queda De um abusador Continua de outra forma Com novas figuras no poder E aqui a gente tem Uma boa metáfora Pro ciclo do abuso Que parece que acabou Mas às vezes Ele continua indiretamente E o filme Pisco Das vezes É uma exploração sombria Sobre abuso Sobre poder Sobre traumas Os personagens aqui São constantemente manipulados Não apenas por outras pessoas Como também Por seus próprios traumas Reprimidos Mas as mulheres aqui Encontram forças Nesses traumas Pra meio que Usarem essa força Contra os seus agressores E no final das contas Foi tudo isso Que eu consegui trazer pra vocês De uma forma rápida E direta Não sei se ficou tão rápida E direta Mas foi o máximo Que eu consegui E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amo o filme O caso real Tá me deixando intrigado Eu quero saber O que vocês tem a dizer Sobre o filme Baseado no caso real Ou só sobre o filme Comenta tudo aí embaixo Que eu quero muito saber Clica no botão do like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Pra próximos conteúdos Eu fico por aqui Grande beijo E tchau gente E tchau E tchau E tchau E tchau